Aqui de São João, a gente está no ar agora mais uma disputa junina e dessa vez vamos escolher a melhor quadrilha junina de Belém Eu vou agora apresentar o nosso corpo de jurados que vai ter a missão de escolher a melhor quadrilha de hoje No júri temos a professora coreógrafa Valdete Brito Temos também Cleber Nilson Ferreira, marcador da sedução ranchista do bairro dos Jurunas e vencedor do concurso do ano passado no Hélio Pará E a cantora e compositora Lia Sofia Eles vão avaliar quesitos como coreografia, figurino e marcador junino Que é a nossa primeira concorrente de hoje, é a quadrilha da Balão de Ouro que já está aqui preparada Essa quadrilha que é do bairro do Mangueirão E a gente vai agora, chega de papo, porque a gente vai por favor agora pedir para soltar o som e começar a nossa disputa de hoje Com vocês, Balão de Ouro do bairro do Mangueirão Eita pessoal, vai começar a festa Adão e o vagabundo Vem se arraia, vamos lá Atenção Isso Vamos lá o meu vagabundo Pagam o chame do meu vagabundo E a simpatia da beijão Vamos lá Atenção do primeiro público Uma terapia de ciclo que é do vagabundo E o pai Vem lá Vem deixar Vem deixar perder a canção Ou em uma vez O melhor São João A quadrilha Balão de Ouro surgiu em 1998 É uma quadrilha caipira Que representa e preserva o ritmo tradicional Traz para o tema deste ano do São João A dama e o vagabundo Que conta a história de amor entre uma mulher da sociedade e um desocupado Ontem completou 16 anos de história Há seis meses ensaia para os festejos juninos E conta com 24 pares na época de São João E não sai daí não Porque no próximo bloco A disputa das famílias divinas Continua aqui na do Pará Ao vivo direto do centro A gente volta rapidinho A gente vê, vamos O pai do dia é que a poesia não é pena É que as merdas vão cansar